Equipamentos Denon DJ na sua loja, com suporte e garantia, é na PC1 Audio Import. Como sistemas completos para DJ, Prime 2 e Prime 4. Ambos aproveitam dos recursos do poderoso sistema operacional Engine e também controlam software para quem toca com computador. O Prime 4 oferece mais canais, a possibilidade de uso com players externos, além de outras funções. Como tocar uma playlist específica para um ambiente separado da pista principal. Tela sensível ao toque com 7 e 10.1 polegadas. Ambos com display de alta resolução dos Jog Wheels, espaço para conexão de HD ou SSD e prontos para conectar a conta de streaming ou a biblioteca de músicas da nuvem pessoal, via Wi-Fi ou Ethernet. Denon DJ no Brasil é com a PC1 Audio Import. Atenção do T Atenção do T